Assim como foi quando ocorreu o acidente, a reconstituição foi realizada durante a noite. Participaram do trabalho a polícia civil, polícia técnico-científica, testemunhas do acidente, advogados de acusação e defesa e o médico que dirigia o carro que atropelou e matou, o pastor Edilson. Foram utilizadas pessoas para reproduzir as que estavam no local, tanto como vítima quanto testemunhas. Inclusive, uma das testemunhas presenciais esteve no local e também participou da reprodução simulada, informando a dinâmica. Esta imagem mostra o momento do acidente. Primeiro, o médico bate em um carro estacionado que atinge o pastor. Depois, para fugir do local, o médico atropela Edilson duas vezes. Primeiro com as rodas dianteiras, depois com as rodas traseiras. A reconstituição foi solicitada pelo delegado que está à frente do caso. O objetivo é saber se, após o primeiro acidente, o motorista do carro tinha condições de evitar o atropelamento que tirou a vida do pastor Edilson. A ideia é reproduzir a dinâmica ocorrida passo a passo, momento a momento, para se definir que tipo de crime o acusado pode ter praticado. Ou um crime praticado por imprudência, agindo perigosamente. Um crime praticado por negligência, com a falta de um dever objetivo de cuidado. Ou então, um crime doloso, um crime que o indivíduo pratica o resultado por vontade própria ou assume o risco de produzir esse resultado. Ainda no dia do acidente, o médico foi encontrado em casa e preso em flagrante pela polícia militar. Segundo o boletim de ocorrência, ele apresentava sinais de embriaguez e teria admitido informalmente que ingeriu bebidas alcoólicas, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. O médico então foi levado para realizar exames em uma UPA, mas o laudo emitido pelo hospital afirma que o médico não estava bêbado. Se o laudo médico informa que ele não está embriagado, a gente não tem como se pautar em testemunhas indiretas de ouvir dizer de que ele estaria embriagado. Entretanto, isso não há relevância em se tratando de homicídio doloso. Por isso, constatando o dolo do indivíduo, é indiferente o fato dele estar embriagado ou não. Na delegacia, o médico ficou em silêncio durante o interrogatório. Ele foi autuado em flagrante por omissão de socorro e homicídio culposo, que é aquele quando não há a intenção de matar. Chegou a ser levado para o presídio, mas pagou fiança de 84 mil reais e responde o processo em liberdade. Também foi colocado uma tornozeleira eletrônica nele e impostas algumas restrições. A ideia da reprodução simulada é justamente verificar eventual elemento do dolo. Em sendo observado, ele deixa de responder pelo homicídio previsto pelo Código de Trânsito e passa a responder pelo homicídio previsto pelo Código Penal, que tem uma pena muito maior, que vai até 30 anos de reclusão e é julgado pelo júri. Tem um rito completamente diferente, ocasião em que pode voltar até a ser preso, se assim for o entendimento final do inquérito policial, do Ministério Público e do Poder Judiciário ao receber a denúncia. Edilson Gomes era pastor nesta igreja em Rio Verde e muito ativo em projetos sociais. Natural de Catanhede, no Maranhão, onde foi velado e sepultado, ele deixou esposa e três filhos pequenos.